E aí galera beleza, é o Super Game na área, estou dizendo para vocês RIM HALL, acho que é esse nome, RIM HALL, RIM HALL, sei lá como é que fala aqui Estamos aí para essa gameplay, e é um joguinho bem legal, pega com o G27, eu achava que não pegaria Eita, não batia, mas vambora, eu achei que não pegaria com o G27, mas pegou, fiquei até surpreso, eu vou ter que dar a volta aqui, por causa que eu peguei o caminho errado e eu não sei se aquele que dá a volta, eu não vou virar aqui não, eu vou virar mais para frente, eu pego o caminho errado, não sei se eu vou por aqui também, mas deve ser só eu pegar ali no mapa ali e fazer a voltinha, o que eu estava pegando, eu vou dar a volta no treino aqui na frente, e ver se vai dar para subir, pois eu acho que vai ser um pouco mais difícil, estou dando certo ainda. É um jogo bem legal isso aqui galera, eu não entendi esse gráfico muito bonito, mas é um jogo bom, achei bem legal, é sensibilidade do volante não está muito alta, então vocês podem ver que está meio errado daqui para lá, ou se não o caminho está fazendo assim e é ruim, eu prefiro aqui mesmo, mas é um estático, vou trocar demais aqui, eu tenho 4 acho que se precisar na embreagem fica neutro, eu preciso trocar de macho para saber qual macho que é, como é que nem o Eurotruck, achava que nem o Eurotruck? eu estou com o Eurotruck, então eu estou com a embreagem com o Eurotruck, e eu molhava faz gente para cá, eu fiz o Eurotruck, tenho que ver a gente, eu vou fazer o Eurotruck, eu estou com o Eurotruck, eu estou com o Eurotruck, eu estou com o Eurotruck, estou com o Eurotruck, o que é isso aqui eu tô com quem não é do que eu sei lá eu não sei o que é esse aqui e é bem legal galera tem os movimentos na cabine ó eu vou desacelerar agora tirou o pé do acelerador ó a perna do carinho ligar uma pena tá eu vou ter que virar daqui a pouco ó trocar de marcha de novo parta e ela pulada eu achei bem legal isso tem papo demais e eu vou voltar para dentro e vamos 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 fazer essa viagem aqui logo eu tenho que continuar na minha mão tem que ir para cá em caem 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 acho que é mesmo coloquei primeiro e tapei e já aconteceu aqui ó o bagulho do o companheiro aqui a gente tem que virar eu acho se tiver uma curva ali vai continuar assim a gente tem que descer de uma setinha que tem ali ó eu vou ver se eu deixo na edição só não deixar é uma setinha que tem um contato a única setinha do mapa perto do é telematice ali ali perto e eu errei o caminho aqui ó ó a gente resolve isso não tem problema não e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aqui também mexe ó ó piscina freia ó o selador a é legal mesmo eu vou ter que dar a volta aqui a polícia pede quem a polícia que é para trás certeza isso o aé está freando eu vou frear também acho que a gente correu demais esse aqui é a gente eu estou freando e aí a e aí que está com a gente mesmo é porque isso doutor o que é isso doutor eu acho que eu coloquei aqui com ele e a bora o filho do amor da multa palestra no canal eu tinha que descer agora do caminho errado esse mapinha aqui é meio estranho então eu não tô acostumado com ele ainda então eu tenho que vou ter que achar o lugar para nem virar aqui o caminhão acho que aqui vai dar vamos ver se vai dar para subir ali e voltar se subir ali e voltar vai ficar tranquilo que daí é só seguir reto freando aqui o 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 acelerar agora então que tem que fazer o trabalho render embora o 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 é o o vou acelerar essa bodega, vambora, você não pega o MyNike não, lá em cima, lá naquele negocinho em cima, mostra o tempo de giro do motor, mostra o giro do motor, então eu costumo trocar no 25 mil giro, acho que é 25 mesmo, 25 mil, 10.500 giro, não, sei lá como é que é aí, eu costumo trocar no, quando chega no 25 ali no ponteiro do caminhão ali do conta giro, eu troco no 25, então o quanto chega no 2,5 ali, eu troco, acho que é 2.500 giro, é, 2.500 giro, eu troco mais ou menos 2.500 giro, pronto, aí ó, vambora aqui então, acelerar essa bodega, não precisa entregar esse negócio, uma lojinha aqui, não, uma oficinha, combustível eu tô bom, o canhão tá inteira, carguinha tá inteira, subindo aqui, bem rápido aí o canhão vim, tá aumentando bem, tá sem ninguém na estrada, e esse farolzinho aqui, é massa de noite esse farol, fica bem louco de noite eles, ele acende tudo o painel ali, acende o painelzinho inteiro, fica bem louco mesmo, tem as palhetinhas já configuradas aqui pra limpar, ó, eu configurei aqui, e agora eu vou continuar reto, não pode virar mesmo, uh, vamo rampar, vamo rampar nessa bodega, vamo rampar nessa bodega, parece que é um bugado, uuuuuh, o que que tem medo naquele caminhão, tem um bugado naquele caminhão aqui, o que que é isso, achei que não tinha batido caminhão, o que que é isso, vou até tirar a print print aqui ó, vai ser a capa aí, já sabe como é que é a capa agora, vamo voltar pra dentro, ah é bonito caminhão, vamo chegando ali na bagaceira ali, que são os comandos né, os controles ó, eu vou descobrir isso agora, nada, 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 tô apertando esse botão aqui, mapa, tá, é isso aí, vamo embora, é, eu não sei onde que eu tenho que entregar esse aqui ainda, eu tô vendo aqui, tô seguindo certinho, tô tentando acertar certinho, mas é perto do posto lá, ó, dá pra ver se tem um pontinho perto do posto, eu vou tentar ir lá então, perto do posto, vou tentar ir perto do posto, ó, olha o aceleradorzinho, hehehe, vou tentar chegar perto do posto lá, mas então galera, vai deixando seu like aí, vai deixando seu compartilhamento, compartilhamento, tá, compartilhe com seus amiguinhos, é, é um jogo novo, eu tô testando esse jogo aqui ainda, pra ver se vocês gostam, se vocês gostarem, deixar seu like aí, compartilhar e tal, é, vou tá trazendo mais, então, não deixe de deixar seu like aí, não deixe de deixar deixando, vou tratar de passar esse aqui, olha, e o várias seconds, time left, tem tempo pra entregar esse aqui agora? Oxi, achei que não tinha tempo não, e agora, não acho que eu tenho que entrar, vou encontrar algum lugar aqui pra entregar, vou encontrar algum lugar aqui pra entregar, o que tem ali? vai, vai, trecho, o que tem ali que eu tenho que entregar isso aqui? não tem um sinal nem nada, deve ser dele, é, ali mesmo, Olha o Peter Beard aqui, olha o Peter, olha o Peter, olha o Peter, olha o Peter, vou Eita, eita, aí já entregando, olha lá, caminhãozão bonito, olha aí, caminhãozão bonito, a carga de algodão que eu tava carregando, eu esqueci de falar isso, vamos entregar lá, olha só que bonito, caminhãozão bonito, aí ó, o bagulho é tecnológico, Tá, carga 100%, ganhamos 4 mil, ok, tá aí galera, já fiz essa missão, espero que vocês tenham gostado, deixe o like também, até a próxima, e aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.